Bem-vindos, exploradores da natureza! Preparem-se para uma jornada fascinante pelos domínios dos maiores predadores dos rios e lagos do mundo, os crocodilos. Com suas mandíbulas poderosas e instintos afiados, essas criaturas majestosas personificam a periculosidade selvagem dos ecossistemas aquáticos. Vamos desvendar juntos os mistérios e as magnitudes das maiores espécies de crocodilos neste episódio emocionante da Coruja Curiosa. O jacaré norte-americano, também conhecido como jacaré americano ou aligator americano, é uma espécie exclusiva dos pântanos e riachos do sudeste dos Estados Unidos. Estes predadores, os únicos da sua espécie nos Estados Unidos, compartilham seu habitat com os crocodilos americanos. Quando adultos, chegam a medir entre 2,3 e 3 metros, com machos pesando mais de 400 quilogramas. Embora circulem lendas urbanas sobre jacarés nos esgotos, alguns tentam domesticá-lo-os, até mantendo-os em apartamentos. Sua dieta varia de insetos quando jovens a animais maiores quando adultos, incluindo rãs, cobras e até viados. Durante o acasalamento, os machos ficam agressivos e vocalizam para atrair fêmeas, que constroem ninhos de lodo e matéria vegetal para depositar ovos. Diferente do crocodilo americano, o jacaré americano possui um focinho curto. Apesar de já terem sido ameaçados de extinção devido à caça predatória, as leis de proteção e esforços de conservação aumentaram sua população para cerca de 3 milhões. Contudo, o medo infundado e a caça indiscriminada ainda representam ameaças para esses animais e para o ecossistema dos Estados Unidos. Geograficamente, são encontrados principalmente na Flórida, com cerca de um milhão de indivíduos apenas nesse estado, além de outras áreas do sudeste dos Estados Unidos. Sua população selvagem é estimada em mais de um milhão, classificada como de baixo risco de extinção. Os jacarés norte-americanos possuem características distintas, como focinho grosso e arredondado, pesando em média 430 quilos e medindo até 3,5 metros para machos e 2,7 metros para fêmeas. Sua coloração cinza muda com a idade e são protegidos por escamas e uma placa óssea resistente. Ataques a humanos, embora raros, ocorrem, como o trágico incidente em 2016 envolvendo a morte de uma criança de dois anos em Orlando, Flórida, evidenciando a necessidade de coexistência respeitosa com esses magníficos habitantes dos pântanos americanos. O jacaré aço, também chamado de jacaré negro ou jacaré preto, é uma espécie exclusiva da América do Sul e um predador de topo na cadeia alimentar. Adultos de grande porte podem predar qualquer animal do seu habitat, inclusive outros predadores como pumas, onças, jiboias e sucuris. Apesar de normalmente se alimentar de pequenos animais, como tartarugas, peixes, capivaras e veados, já esteve à beira da extinção devido ao valor comercial de sua pele e carne. Atualmente, sua população está protegida e estável no Brasil, sendo a maior espécie de jacaré, podendo chegar a 4,5 metros de comprimento e mais de 300 quilogramas, com alguns exemplares já encontrados com mais de 5 metros de comprimento e possivelmente meia tonelada de peso. O nome científico, Melanosuchus niger, deriva do grego e do tupi, referindo-se à cor negra e ao tamanho imponente deste réptil. Amplamente distribuído pela América do Sul, especialmente na Bacia Amazônica, este jacaré prefere habitats como grandes rios, riachos, lagos e áreas de inundação sazonal. Destaca-se pelo focinho largo, liso e pela coloração negra com listras verticais brancas ou amareladas no dorso. Sua reprodução ocorre por meio de ninhos construídos em montículos, com as fêmeas atingindo a maturidade sexual por volta de 2 metros de comprimento. A espécie é conhecida por suas adaptações e comportamentos complexos, incluindo o cuidado parental meticuloso e hierarquia social. Apesar de sua importância ecológica, o jacaréso enfrenta ameaças significativas devido a atividades humanas, como a caça e a destruição do habitat. No entanto, é classificado como de pouco preocupante em termos de conservação. A proteção desses animais é vital para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas aquáticos da região amazônica, destacando a importância de estudos de monitoramento e a implementação de leis de proteção em áreas fora das unidades de conservação. O crocodilo do Orinoco, crocodilus intermedius, é uma espécie sul-americana encontrada nas planícies alagadiças do rio Orinoco. Criticamente em perigo de extinção, é um predador generalista que se alimenta tanto de animais terrestres quanto aquáticos. Antigamente, atingia impressionantes 6,8 metros de comprimento, porém atualmente não alcança mais essas dimensões. Devido à caça indiscriminada e à destruição do habitat, sua população diminuiu drasticamente. Estudos indicam que apenas algumas centenas de indivíduos sobrevivem na natureza. O crocodilo do Orinoco desempenha um papel crucial nos ecossistemas aquáticos, regulando as populações de presas e contribuindo para a saúde dos ambientes alagadiços. Sua dieta variada inclui peixes, aves, mamíferos e répteis, o que evidencia sua importância como um predador de topo na cadeia alimentar. Esforços de conservação estão em andamento para proteger essa espécie emblemática. Programas de reprodução em cativeiro e reintrodução na natureza estão sendo implementados, juntamente com a criação de áreas protegidas e a conscientização pública sobre a importância da preservação dos crocodilos do Orinoco e de seus habitats. A sobrevivência do crocodilo do Orinoco é crucial não apenas para a manutenção da biodiversidade na região do rio Orinoco, mas também para a saúde dos ecossistemas aquáticos em toda a América do Sul. Seu status crítico de conservação exige ação imediata e coordenada para garantir sua sobrevivência e o equilíbrio dos ecossistemas onde habita. O gavial, gavialis gangeticus, é uma espécie de crocodilo encontrada nos rios da Índia e Nepal, historicamente também presente em outros países da região. Caracterizado por um focinho estreito e longo, além de uma protuberância nos machos adultos, é uma das maiores espécies de crocodilianos, podendo alcançar até 6 metros de comprimento. Contudo, sua população está ameaçada de extinção, com menos de 250 indivíduos sobreviventes, devido à degradação contínua de seu habitat causada pela expansão humana, tanto urbana quanto na agricultura. Os primeiros registros fósseis do clado gavialoideia remontam ao Cretáceo Superior da América do Norte, com espécies ancestrais encontradas em diversas regiões ao longo da história. O gavial é o único membro sobrevivente do gênero gavialis e da família gavialida, embora algumas análises moleculares sugiram que esteja mais relacionado aos crocodilos modernos do que se pensava anteriormente. Esses crocodilos são predominantemente pecívoros, com o seu focinho adaptado para predar peixes. A reprodução ocorre durante a estação seca, com as fêmeas depositando cerca de 40 ovos em buracos escavados nas margens dos rios. A conservação do gavial é uma preocupação importante, uma vez que sua população diminuiu drasticamente devido à caça, perda de habitat e outras ameaças antropogênicas. Programas de conservação estão em andamento na Índia e no Nepal, incluindo a reintrodução de animais nascidos em cativeiro em áreas protegidas. No entanto, esses esforços enfrentam desafios significativos, como a degradação contínua do habitat e a baixa taxa de sucesso na reprodução em ambiente selvagem. O gavial desempenha um papel importante nos ecossistemas ribeirinhos e sua preservação é fundamental para a biodiversidade da região. O crocodilo do Nilo, uma espécie africana comum, é uma figura imponente e perigosa na vida selvagem e na mitologia. Com uma distribuição ampla, que abrange desde a Bacia do Nilo até Madagascar e as Comores, é um dos maiores crocodilos do mundo, embora menor que o crocodilo de água salgada. Sua aparência é marcada por uma coloração bronze escura com manchas pretas e olhos verdes, apresentando variações conforme o ambiente. Este crocodilo é carnívoro, embora sua boca não seja adaptada para morder pedaços de carne. Em vez disso, ele arrasta suas presas para a água, onde as mantém até que a carne fique macia o suficiente para ser consumida. Seus ovos são depositados em ninhos na areia e os filhotes recebem cuidados maternos intensivos por até dois anos. Sua dieta é diversificada e inclui desde pequenos peixes e insetos até grandes mamíferos como antílopes e zebras. Os crocodilos do Nilo são predadores ágeis tanto na água quanto em terra, utilizando emboscadas e técnicas de caça surpreendentes, como o rolo da morte, para capturar suas presas. Apesar de sua importância ecológica, esses crocodilos são caçados pelo homem por causa de seu valioso couro, embora não sejam considerados uma espécie ameaçada. Curiosamente, eles também têm um lugar na mitologia egípcia, onde eram reverenciados como animais sagrados, associados à fertilidade e ao poder do faraó. Suco, um deus crocodilo, era adorado em templos dedicados a ele, e os crocodilos eram até mesmo mantidos como animais de estimação em alguns lugares. Essa interação complexa entre os crocodilos e os seres humanos, tanto na vida real quanto na mitologia, destaca o papel singular que esses predadores desempenham nos ecossistemas e na cultura. O crocodilo marinho, também conhecido como crocodilo de água salgada, é a maior espécie de réptil existente hoje. Encontrado nos oceanos Índico e Pacífico, habitando principalmente o norte da Austrália e Nova Guiné, além de outras regiões costeiras. Os machos podem atingir até 7 metros de comprimento e pesar 1.500 quilogramas, com uma mandíbula capaz de gerar uma pressão de 1,6 toneladas. Eles se alimentam de uma variedade de presas, desde insetos e peixes quando jovens até tartarugas, búfalos e macacos quando adultos, caçando principalmente nos rios e estuários. Reproduzem-se durante a estação úmida, com os machos defendendo territórios e atraindo fêmeas através de sons. Os ovos, de 40 a 60, são incubados por cerca de 90 dias e o sexo das crias é determinado pela temperatura de incubação. As mães desenterram os ovos e cuidam dos filhotes até que estes sejam capazes de nadar sozinhos. A espécie não está globalmente ameaçada de extinção, mas enfrenta sérios desafios em algumas regiões devido à destruição de habitats. Programas de conservação na Austrália e Papua Nova Guiné têm contribuído para a estabilidade de algumas populações. Gostou das curiosidades sobre animais que você acabou de assistir? Se sim, não se esqueça de deixar um like neste vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho de notificações, além de é claro, compartilhar com seus amigos e familiares nas demais redes sociais. Tem alguma sugestão de vídeo para fazer pra nós? Deixe nos comentários o que você gostaria que fizéssemos um vídeo sobre. Este é o canal Coruja Curiosa, obrigado por assistir este vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho